Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, então, para a gente fazer o nosso balanço da política no Tocantins nesta semana. E nós vamos começar pela última notícia que ocorreu no final da tarde desta sexta-feira. Nós tivemos a filiação definitiva oficialmente, ou festivamente, que é melhor, do prefeito Wagner Rodrigues de Araguaína no União Brasil. Ele já havia se filiado, na verdade, em dezembro, para antecipar e abrir as portas e garantir para os seus pré-candidatos a vereador que ele estaria no partido. Então, foi uma estratégia que ele adotou lá atrás. E agora, festivamente, foi recebido na tarde desta sexta-feira pela senadora Dorinha no União Brasil. E, com certeza, vem muita gente se filiando com ele. Mas ainda em Araguaína, a grande novidade foi a movimentação na quinta-feira, quando saiu o diário oficial, com a exoneração do ex-deputado estadual Raimundo Palito, que era superintendente de saúde, da Secretaria de Saúde de Araguaína. Ele foi demesonerado porque ele decidiu seguir o seu líder, que é o deputado estadual Marcos Marcelo. O que significa isso? É a consolidação daquilo que nós já tínhamos anunciado na coluna em off, na coluna no CT, essa semana, que o Marcos Marcelo vai mesmo apoiar a pré-candidatura, prefeito do deputado estadual, o Jorge Frederico, que é o principal opositor do Wagner na cidade. Mas as movimentações araguaínas não ficaram só nisso. Nós tivemos outras duas importantes. A primeira foi a nomeação do Adriano Noleto Bessa para o lugar do Raimundo Palito como superintendente de saúde. Esse Adriano Noleto Bessa, ele é chefe de gabinete, era chefe de gabinete, no Tocantins, o deputado federal Alexandre Guimarães. Então significa que a outra informação que nós demos está certa. O Alexandre Guimarães está mesmo na campanha de reeleição do prefeito Wagner Rodrigo. Então o Marcos Marcelo apoia o Jorge Frederico e o Alexandre Guimarães, o prefeito Wagner Rodrigues. E a informação de bastidor que tem é que o Alexandre deve indicar o vice. Uma das possibilidades é o irmão dele, Israel Guimarães. Se não for ele, deve ser algum pré-candidato a vereador. Uma terceira informação que consolida também apoio foi a nomeação do administrador Sandro Bandeira na prefeitura como superintendente no gabinete do prefeito. E o Sandro Bandeira, que ele era no passado ligado ao Sazar Halum, agora é ligado ao senador Irajá. É isso mesmo. Então significa que além do Alexandre Guimarães, deputado federal, o prefeito Wagner vai ter na sua campanha de reeleição o senador Irajá. O senador Irajá está com um grupo agora lá em Araguaína que conta com o presidente da Câmara, o Marcos Duarte, o líder do prefeito na Câmara, que é o vereador soldado Alcivan. E além de outros membros importantes, da personalidade importante de Araguaína. Então é isso. Essa é a definição aí em Araguaína. Wagner vai ter Irajá e Alexandre Guimarães apoiando a sua reeleição. E o deputado estadual Jorge Frederico terá o deputado estadual Marcos Marcelo na sua campanha de oposição ao Wagner. Em Miracema, a irmã do deputado estadual Ivory de Lira anunciou de forma até de surpresa para os seus aliados que quer ser candidata a prefeita lá na cidade. Em 2020, ela foi candidata a vice do ex-prefeito Saulo Milhomen, que perdeu aquelas eleições para a prefeita Camila Fernandes. E agora ela surpreendeu lá durante uma reunião, se não me engano, na segunda-feira, e anunciou que é pré-candidata a prefeita. Lembrando que os dois ex-prefeitos que queriam ser candidatos, o Saulo Milhomen e o Júnior Evangelista, o governador mandou o Ivory avisar eles que eles não vão ter o apoio do Palácio, porque apoiaram a candidatura a governador do senador Irajá, que é inimigo do Palácio Araguaia. E o deputado Vicentinho Júnior, ele postou nas redes sociais dele, no Instagram, uma foto com o ministro do esporte, André Fufuca, numa audiência. O interessante, a foto é um vídeo, e o interessante foi que ele embaçou a foto do presidente Lula, que estava atrás dos dois, né? E lembrando que o Vicentinho Júnior é bolsonarista e, logicamente, provavelmente não quis que o presidente Lula aparecesse e embaçou a foto. Foi uma repercussão muito grande. Eu conversei com as pessoas ligadas ao governo federal aqui do Tocantins, se disseram indignadas. Então, acabou que o Vicentinho Júnior apagou a foto. A assessoria me disse que foi porque o Palácio do Planalto não sabia ainda, da divulgação daquelas coisas, daqueles benefícios que estavam sendo anunciados, como, por exemplo, a inclusão de Porto Nacional no PAC das Seleções, que é um programa do Ministério do Esporte, e foi por isso que apagou. Mas, no entanto, a reprodução não foi boa e, logo depois da reprodução, ele apagou essa foto das suas redes sociais, esse vídeo, na verdade, de suas redes sociais. E, falando ainda da bancada federal, a coordenação da bancada federal deve ser decidida em uma reunião na terça-feira, às 11 horas. A atual coordenadora, a professora Doria, ela convocou a reunião e já tem uma movimentação. Alguns dizem que o Ricardo Aires, deputado federal do Republicanos, é um dos nomes cogitados, mas há quem diga que ele tem uma resistência grande por conta da sua atuação como parlamentar e que, por isso, ganharia força aí os deputados Alexandre Guimarães, Vicentinho Júnior ou, então, que possa ficar ainda com a senadora Dorinha, a coordenação. Foi convidado para esse cargo, tinha quase uma unanimidade o deputado Lázaro Botelho, mas ele recusou, ele preferiu não participar. É isso, pessoal. E nós voltamos semana que vem com mais informações aí dos bastidores da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.